As paisagens sobre o rio Paiva foram o cenário da apresentação pública dos fins de semana gastronómicos de Castelo de Paiva. Um certame que decorre entre 2 e 4 de março e que se dedica não só a valorizar a Lampreia como prato característico, mas também o vinho e o turismo da região. Esta iniciativa serve para valorizar um dos aspectos fantásticos que o município de Castelo de Paiva tem. E aproveitamos a oportunidade de fazer o lançamento desta iniciativa à volta dos fins de semana gastronómicos com o prato, neste caso específico, a Lampreia, de conjugar aqui 3 aspectos que são essenciais para quem faz turismo, a gastronomia, os excelentes vinhos e a excelente paisagem. Reunidas as condições para a realização deste certame dedicado à gastronomia paivense, que conta com a participação de 4 restaurantes, ajudando-o assim a alavancar a economia local e a colocar o município no mapa por boas razões. É muito importante para o Conselho. Este Conselho tem muitas dificuldades porque fica aqui precisamente no encontro de 3 distritos, Viseu, Porto e Aveiro. E as populações desta terra têm grande dificuldade sempre em tratar as suas coisas porque é um Conselho que parece que é sempre empurrado para o distrito do lado. As dificuldades do Conselho a serem evidenciadas num dia em que, além deste certame gastronómico, foi apresentada também a Rota da Lampreia que se realiza até ao próximo dia, 31 de março.